Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de matemática. E hoje os nossos exercícios são no caderno. Faz o cabeçalho, pausa o vídeo aí, faz no seu tempinho que você precisar, depois diz pausa e vem aqui pra gente continuar, tá bom? Bom, nós vamos precisar dessas duas atividades aí hoje, que a Probia já postou lá na plataforma Ava, então é só imprimir se você ainda não imprimiu, tá bom? Vamos começar pela ordem decrescente. Então vamos resolver os exercícios aí desta folhinha. Bom, desenhe um morango a menos em cada cesto e depois escreva os numerais em ordem decrescente. Veja o modelo. Então aqui nós temos nove morangos. Nessa cesta vocês vão ter que desenhar oito morangos. Um a menos, oito. Nessa daqui, sete. Nessa daqui, seis. Nessa daqui, cinco. Nessa daqui, quatro. Nessa daqui, três. Nessa daqui, dois. E na última, um só. Então você vai diminuindo um. Então desenha bem bonito aí o morango, capricha na pintura e faça os números embaixo. Bom, exercício dois. Pinte a fita onde os numerais estão escritos em ordem decrescente. Lembra que a ordem decrescente é do maior para o menor. Eu desço as escadas decrescente. Vai do grande para o pequeno. Então aqui nós temos oito, dois, cinco, sete, um. Nem está em ordem, né pessoal? Vamos ver a de baixo. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Olha, esta aqui é uma faixa que está em ordem decrescente. Eu começo no maior e termino no menor. Vamos ver a de baixo. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não! Essa começa no pequeno e vai para o grande. Mas a ordem decrescente é começa no grande e vai para o pequeno. Complete a constelação com os numerais que faltam. Então vamos ver. Nove, antes do nove vem o oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Espera aí que ficou bem esquisito, né? Três, dois e um. Bom, perfeito meus amores. A próxima atividade ela é mais fácil ainda. Vocês têm que ler. Então aqui está pedindo para a gente completar os vagões com a ordem crescente. Quando é só crescente é que cresce. Então vai do pequeno para o grande. Então a gente tem que aumentar. Então zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós aumentamos, crescemos. Agora o de baixo é ao contrário. É a ordem decrescente. Então eu vou diminuir. Então cinco, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Ordem crescente de novo, pessoal. Então a gente tem que crescer. Vamos aumentar. O que vem depois do quatro? Vem o cinco. E depois? Seis, seis, sete, oito, nove, dez. Agora por último é a ordem decrescente. Então a gente vai diminuir. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Viram que fácil? Bom meus amores, então essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijão e até a próxima. Tchauzinho!